Eu comecei a trabalhar numa boate ali por volta dos tempos de Fins de Getúlio Vargas e havia uma boate chamada Checouber, onde compareciam grandes figuras da política ao mesmo tempo que pessoas muito importantes da música popular. Dolores Duran, por exemplo, cantou ali durante um grande tempo e eu tive o prazer de acompanhá-la. Assim como Dolores, apareciam outras figuras também da música popular. Até então, ainda não muito conhecido, Antônio Maria, que começava a compor e gostava muito de ouvir uma canção que eu tocava ao piano, que era essa que ainda não tinha sido gravada. Viu quanta coisa linda você e eu sentimos Sob este luar, dentro do silêncio que a noite fazia pelo nosso amor Viu como os nossos olhos foram se entregando e se integraram Na linguagem pura que os olhos ditam pelo coração Viu como o mundo inteiro ficou pequeno E em nossas mãos virou o veneno Que a noite bebeu pelo nosso amor Viu como basta pouco Para amar-se muito No ar bonito Uma noite quieta E o olhar tão puro Deste nosso olhar O olhar Foi através de Tom Jobim que Eu aprendi determinadas coisas E um dia mostrei-lhe essa canção Que gostou muito O palco Umľve O mar Beijando areia E o céu, a lua cheia, que cai no mar, que abraça areia, que mostra o céu e a lua cheia, que prateia os cabelos do meu bem, que olha o mar, beijando areia, e uma estrelinha solta do céu, que cai no mar, que abraça areia, que mostra o céu e a lua cheia, um beijo meu.